O Cleber, que já está acostumado com o título de coxa doido, foi eleito pela torcida como sendo coxa doido do jogo contra o Maringá. E aí, Cleber, como é que é receber esse reconhecimento da torcida? A gente ficou feliz pelo trabalho reconhecido. A gente sabe que pé no chão, não ganhou nada. A gente tem muito ainda para trabalhar, mas a gente fica feliz a cada jogo, a cada vitória. Jogando bem, podendo ajudar a equipe e vendo a equipe vencer, eu acho que estar acima é mais importante do que o Cleber em si. Aplausos 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 Aplausos